Música Olá, começa agora o Sena Musical, no programa de hoje conosco, a cantora e compositora Anad. Música Vou, respiro fundo, antes de tudo acalmo o coração Aprendi a ouvir o vento que vem só pra um sentimento gratidão Vou, mas não procuro achar um rumo, agora é meu lugar O presente, sempre atento, consegue enfim neste momento ser estar O presente, sempre atento, consegue enfim neste momento ser estar Música Vou, respiro fundo, antes de tudo acalmo o coração Aprendi a ouvir o vento que vem só pra um sentimento gratidão Vou, mas não procuro achar um rumo, agora é meu lugar O presente, sempre atento, consegue enfim neste momento ser estar O presente, sempre atento, consegue enfim neste momento ser estar Música Sou, agora eu sou Aprendi a agradecer muito antes de pedir Sou, agora eu sou Ser feliz com quem se tem, não só conquista por vir Vou, respiro fundo, antes de tudo acalmo o coração Aprendi a ouvir o vento que vem só pra um sentimento gratidão Vou, mas não procuro achar um rumo, agora é meu lugar O presente, sempre atento, consegue enfim neste momento ser estar O presente, sempre atento, consegue enfim neste momento ser estar Música Sou, agora eu sou Aprendi a agradecer muito antes de pedir Sou, agora eu sou Ser feliz com quem se tem, não só conquista por vir Música 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 No coração que tanto já sofreu Ah, se eu tivesse a palavra certa Uma que vale mais do que mil gestos Além de te abraçar, eu poderia dar Uma canção pra te fazer sonhar Seria a voz que diz no seu ouído Não se proteja da felicidade Pois se você cair Ou não souber no que vai dar a liberdade Faz voar Deixa partir na leveza dos bons sentimentos Até que o tempo traga esquecimento Deixa partir E se for pra voltar Que volte a sorrir Vai ser amor Se um dia já não for seu Ainda assim vai ser amor E renascer no coração que tanto já sofreu 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 Além de ser uma excelente cantora, que todo o Brasil já sabe, tu é uma excelente compositora E eu fiquei espantado escutando tuas músicas recentes que eu não conhecia Eu conhecia do disco anterior, do Noturno, que como o nome diz é Noturno Talvez pega mais de dentro e puxa Sai o coração pulando, aquela coisa toda Para essa coisa mais solar, mais luminosa Que é esse trabalho novo que eu escutei música Como se fosse uma oração Eu tava num templo escutando orações E quero te parabenizar por isso Junto com a Nádia aqui Tá o Max Garcia no Violão de Sete Cordas Max, como já falei, é um prazer enorme te receber aqui E queria saber rapidamente um pouco da tua formação Porque agora a Nádia já deu o furo, né? Que tu tá fazendo música na Federal, né? Sim, a formação foi, comecei a tocar aos sete anos, oito anos Por intermédio do meu pai Meu pai é músico também, então ele sempre foi da boemia, sambista Então ele foi me ensinando a tocar cavaquinho Aí eu, não, agora eu vou pro violão E assim eu fui desbravando Até que chegou um ponto que, tipo, ele começou a não ir nos shows e me colocar no lugar dele Tipo assim, ah não, tipo, eu vou só te acompanhar, mas tu que vai tocar Ah, tu que vai pegar esse cachê, digamos assim Que barato! Aí ele ia lá, ficava bebendo E eu tocava no lugar dele lá, já com os amigos dele, né? Já com uma responsa de Federal, né? Porque como adulto já, né? Mas o cachê era teu ou dele? Ah, eu dava 10 reais pra ele Ah, bom, ah, bom Porque você era o avatar dele Pra comprar um cigarro, né? Simbólico pra ele Sim E aí, logo então, ele falou Bah, agora chegou num ponto que eu não posso mais fazer muita coisa por ti Tenho que aprender a ler música Tinha aquele lance, não, tem que aprender música Como era tudo muito de ouvido, assim, sabe? Então, eu, tá, aí eu fui cair lá no Luiz Machado Opa, da escola de choro Que legal Fiquei anos lá no Luiz Machado Fiquei, nossa, eu, minha vida toda Tipo, até meus 17 anos com o Luiz Machado lá Quantos frutos dessa árvore, né? Nossa, o Luiz Machado O Luiz Machado Pedro Franco O Angel Lentino Eu vi essa galera toda E vivenciei aquele momento Até depois fui pra oficina de choro Fiquei lá, parceiro com ele lá Muitos anos E logo depois Comecei a estudar com o Daniel Sá E daí eu falei Ah, quer saber? Acho que eu vou fazer faculdade Eu tinha uma resistência, assim, de fazer faculdade, sabe? E eu, não, agora eu vou E daí Comecei com o Daniel e Adentrei na faculdade Estou lá até hoje Desde 2015 Vou jubilar, eu acho, lá, pelo jeito Me tira uma dúvida, cara O nome do instrumento é Cavaquinho Cavaquinho E por que que é Cavaquinista E não Cavaquinista? Bah, agora A verdade seria Cavaco Pois é, então Eu tô achando que o nome é Cavaco Que é só carinho esse troço de Cavaquinho É, porque todo mundo é Cavaquinista E não Cavaquinista, né? Com um H É, totalmente, é Cavaco Mas, enfim Ana, a gente passou aqui na TV Assembleia Também, não lembro bem o ano A gravação, um show teu maravilhoso Que aconteceu no Teatro de Câmara Túlio Piva E me pareceu meio que Que tu estreia, assim Meio inaugural da tua carreira Queria que tu falasse um pouco Sobre esse trabalho E das participações que teve Guitarrista da Shakira O Greco O Greco Um grande parceiro greco burato Que mudou a minha vida Eu falei pra ele esses dias Essa música aqui Essa canção aqui Mudou a minha vida Quem nos apresentou Foi o Eu vou falar do show também, claro Mas só pra falar do Greco um pouquinho Quem nos apresentou Foi o Thiago Becker Eu escutei o trabalho do Greco Como a composição do Greco Através do trabalho da Mayra Andrade Que é uma cantora Pra quem não conhece Cabo Verdeana Mas radicada na França Hoje radicada em Lisboa E aí eu me apaixonei Eu falei Que música linda Eu fui ver quem era O compositor greco burato Nossa, mas da onde? Aí fui pesquisar Vi que ele era gaúcho Gaúcho morando em Los Angeles Tocando com todo mundo Isso E então ele já tocou com a Shakira Com a Cristina Aguilera Com um monte de gente do pop Muito famosos Mas ele também tem o trabalho autoral Dele, né? As composições dele O que ele canta E eu tive o privilégio de conhecer essa música Então pedi pra ele Músicas Ah, quero conhecer teu trabalho Ele me mandou uma música chamada Agora eu sei Que vai abrir o disco Iluminar Que é o meu próximo trabalho E foi nesse show do Teatro Túlio Piva Que a gente estreou essa música juntos também Esse espetáculo a gente dividiu Então metade o Greco, metade eu Somos artistas independentes até hoje Então fizemos nesse formato Porque era um formato legal Pra gente investir no trabalho, né? Quer dizer, dois artistas investindo num DVD Acaba saindo um custo melhor pra todo mundo E também artisticamente Eu acho que compensa Porque tem essa interação bacana, né? E foi um DVD que tá disponível no YouTube Hoje em dia Quem vai no meu canal Encontra lá em shows ou concertos Tem o espetáculo inteiro E tem também músicas separadas Algumas músicas do Noturno estão naquele show E algumas músicas do próximo trabalho Do Iluminar também O Max não tava naquele show ainda Mas agora a gente vai A gente fez o Noturno juntos, né? E agora estamos prestes a fazer o Iluminar E esse espetáculo também, Caetano Foi pro Canal Brasil Foi pro Music Box Brasil Quem se liga nesses canais Às vezes aparece também E foi uma estreia Foi em 2012 Não, 2013 Não, 2012 Que a gente fez Legal E o do Boxe Brasil Mostra que tu conseguiu vencer Uma coisa que muitos músicos do Rio Grande do Sul Não conseguem Que é vencer A síndrome do Mampituba, né? Toca até o Mampituba Quando tu chega de Sandalí para Santa Catarina Já parece que não existe mais músico gaúcho E tu conseguiu E uma das tuas exposições maravilhosas E que muitos nos deixam de orgulho aqui Foi um programa da Rede Globo Que é o The Voice Brasil Que tu foi até, sei lá qual é Tu foi quase até o fim, né? Não me lembro bem E isso te deu uma visibilidade muito grande Queria saber se até hoje Se tu colhe frutos Porque eu me lembro Que a gente se encontrava No supermercado do Mínio E não deu as pessoas Eu estava cruzando contigo E depois as pessoas passavam Ah, passou um pouquinho Aí interrompia a conversa com a Nádia Para tirar foto com todo mundo, né? Sim É, esses programas São, cada um tem as suas especificidades E gera frutos diferentes, né? Eu só posso falar desse Da minha experiência Eu acredito que ele potencializa O que a gente já é E tanto coisas boas Quanto coisas ruins Depende muito também de sorte Depende muito de se lá dentro As pessoas apostam em ti ou não Se o público aposta em ti ou não Depende de relações De uma série de coisas Mas no meu caso Eu era uma pessoa Que já estava construindo algum nome aqui Eu não vim do nada Vamos dizer assim Eu já tinha single lançado Eu já conhecia muitas pessoas do meio A gente já se conhecia Eu acho que até já Se eu não tinha participado do teu programa ainda Eu estava quase participando, né? Tu já tinha ganho Interpretando com muita honra Uma música minha E do Fausto Prado O festival das rádios públicas do Brasil Com o melhor entero que tinha Exatamente Uma música lindíssima Que eu gravei Tive a honra de gravar Então, isso assim O The Voice Ele potencializou isso Na minha terra Aqui Eu fiz muitos eventos No ano seguinte Eu virei comentarista Do programa Na televisão Que foi muito legal Agora, isso Vai passando Aos poucos Hoje ainda As pessoas reconhecem Mas é aquela coisa É muito diferente Porque o artista sabe A fama e o sucesso Porque a fama é A pessoa te olha na rua Já viu o teu rosto Mas não sabe o teu nome Não sabe o que tu faz Mas tu é famoso Porque ela te viu na TV Outra coisa é o teu sucesso Que tu constrói As pessoas realmente te conhecem Conhecem a tua música Isso eu não acredito Que eu consegui romper Do Rio Grande do Sul Para o Brasil E é muito difícil Realmente Eu acho que a gente está numa Eu acho que não se trata E não falando de mim Mas do contexto em geral Eu acho que não se trata Só do trabalho dos artistas Eu acho que se trata De uma distância De todos os sentidos Cultural, histórica Até de avião mesmo Longe demais das capitais É longe dos lugares Para trazer, por exemplo Uma pessoa de Porto Alegre Para participar de um festival No Nordeste É caríssimo Então os caras pensam Dez mil vezes Antes de contratar alguém daqui Vamos supor Tem todos esses empecilhos E tem aquela ideia De que a gente é separatista Tem aquela história lá Enraizada Então acho que Isso complica um pouco Mas eu Graças a Deus Eu sempre tive Muita persistência Então por causa Dessa persistência E de bênçãos Que eu Acho que eu pude ter De ter saúde Para fazer isso De ter pessoas Que me apoiaram Para fazer isso Ter pais maravilhosos Ter parceiros maravilhosos Também como o Max Eu pude Cavar alguns espaços Então O The Voice Foi um espaço cavado A parceria com Roberto Menescal Foi um espaço cavado Participei do programa Compositores Unidos Também com o Jorge Versilo E foi muito legal Sempre porque Todos os lugares que eu fui As pessoas gostaram do meu trabalho Então isso me deixa muito feliz Sabe Eu sempre quis Desde o início da minha carreira Eu sempre quis Que os músicos gostassem Do meu trabalho Da minha voz Do jeito que eu cantasse Porque eu acho Que esses caras Os músicos e as musicistas Eu sei que Infelizmente ainda são poucas Mas são muito mais Do que na época que eu comecei Então eu sempre quis E as cantoras Porque os meus colegas Eles têm uma outra visão Do que a arte Então pra mim Se eu tenho admiração Desses colegas Nossa, eu estou muito feliz Então graças a Deus Sempre quando eu fui nesses lugares Eu tive essas interações bacanas Vem Meu amor De chocolate Samba É o desejo Em meu ouvido Traz o anseio Que indeciso Alimentou a inspiração Depois na esquina derreteu Chegue e me leve em seus segredos Longe do tempo regular Inverte o meu encanto Em desalento Provocando a dor Que dentro Se aconchega devagar Fico com a lembrança Fico com a lembrança De um sabor De chocolate Doce Quando ilude A crina A realidade Promessas Que adormecem No silêncio Deixam marcas No vazio De um amor Pela metade Salve o meu peito da cruz De tentar lhe esquecer Fecha 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 Que o meu coração Esconde Fecha 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 da cruz, de sentir mais uma dor, de viver o meu destino nesse morro de saudade, e o grito da tristeza que me invade, que devagar o tempo leve, desce a rua da sinceridade, deixa um beijo e vai embora, sem aviso no calor da intenção, e acordo, sustenindo o movimento, que esse samba sem juízo, enseja no meu coração, e acordo, sustenindo o movimento, que esse samba sem juízo, enseja no meu coração, Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando com a cena musical, e hoje conosco aqui no programa, a cantora e compositora Anadi. Toda menina é rainha, seja ela de onde for, a pureza dos seus sonhos ilumina e vira cor. Toda menina é sagrada, e tem o dom da criação, é Deus a natureza, fonte de conexão. Toda menina é sagrada, e tem o dom da criação, é Deus a natureza, fonte de conexão. Toda menina é sagrada, e tem o dom da criação, é Deus a natureza, fonte de conexão. Pra ser feliz como quisesse, dar as mãos ao seu destino e a que mais lhe merecer. E assim poder viajar, ser rainha menina, habitando o seu lugar. Toda menina é sagrada, e tem o dom da criação, é Deus a natureza, fonte de conexão. Toda rainha é menina, seja ela de onde for, a nobreza dos seus sonhos ilumina e vira cor. Toda rainha é sagrada e tem o dom da criação Sua natureza inteira quer amor e união Pra ser feliz como quiser ser Dar a confiança ao tempo e a quem mais lhe merecer E assim poder viajar Ser rainha menina habitando o seu lugar Ah, seu lugar Toda menina é rainha, seja ela de onde for A pureza dos seus sonhos Ilumina e vira cor A compositora de 16 anos de idade, a cantora maravilhosa Fez o seu primeiro disco independente Isso é até uma questão que eu quero trazer pra ti Porque o Noturno é um disco independente Mas tu já tinha a visibilidade do The Voice Quer dizer, em tese tu teria possibilidades portas De gravadoras, não sei isso Eu tô só jogando, dando o trato dessa bola E eu queria saber tudo desse disco noturno Que culminou com um troço que depois tu vai dizer Que é sensacional Ou o Noturno foi completamente independente Eu cheguei a fazer uma reunião com uma gravadora Mas não foi adiante Essas coisas são muito específicas Acho que de cada artista também Porque às vezes a gravadora pede certas mudanças Que a gente não quer fazer Ou certos contratos que a gente não acha tão justo Então a gente pensou Não, vamos fazer do jeito que a gente quer Porque pra mim a parte artística Eu sou louca, né, gente A gente é artista porque a gente é doido A gente gasta muito dinheiro fazendo o que a gente faz E tem um retorno maravilhoso Às vezes esse retorno não é inteiramente financeiro Às vezes é Mas é um retorno que é um retorno de orgulho E de realização pessoal Pra mim o disco é isso É uma realização Eu queria fazer um disco com o Noturno Que dali a 20 anos se eu escutasse Se eu estivesse muito orgulhosa do que eu fiz Por isso que eu demorei um pouco mais pra fazer Por isso que eu chamei os parceiros que eu queria Escolhi um produtor musical Que tive a sorte de encontrar na vida Que é o Leo Braht Que é um cara inacreditável Que é um artista fazendo o que ele faz E que é o cara que mais respeita o artista Que eu já conheci na vida Eu já conheci muitos produtores Então eu queria isso E o Noturno a gente gravou no Transcendental Áudio Que é o estúdio do Leo E a gente fez alguns shows com ele Fizemos show aqui em Porto Alegre Fizemos show em Curitiba Fizemos show em São Paulo Rio de Janeiro Daí a gente inscreveu esse disco no Grammy No Grammy Latino E aí aquela história Eu pensava Não, mas Leo, tu tá louco Vai inscrever no Grammy Pra quê? A gente nunca vai ganhar Mas o Leo tem muita fé E acredita no trabalho Que ele tá fazendo E tem que acreditar mesmo Tem que acreditar Porque tu maravilhou E aí E aí fizemos E nos inscrevemos E aí no dia das indicações Foi uma imensa surpresa Eu tava desembarcando no Rio Pra ver um show do Richa Bonat E aí O Leo me liga Eu saio Sabe quando o avião Tá parando assim E tu abre o celular Pra ver Já pode ligar o celular Max do céu E eu abriu Tinha várias mensagens Parabéns E o que que tá acontecendo? E o Leo Ah, quatro indicações Tá bom, né? Não foi uma Não foi duas Não foi três Quatro indicações Quatro tá bom, né? E aí me falou Aí eu liguei E falei Leo, como assim? Então foi Artista Revelação Melhor novo artista Que é a categoria Foi gravação do ano Pra E-Fake Foi melhor engenheiro Melhor engenharia De gravação Pra ele, pro Leo E foi melhor Álbum pop contemporâneo Em língua portuguesa Que foi o que a gente ganhou Os três primeiros Valendo pra língua espanhola E portuguesa E o quarto prêmio E o quarto prêmio Pra língua portuguesa E aí ganhamos esse E aí fizemos show nos Estados Unidos Aí surgiram várias oportunidades Muito legais Ah, chegar Fosse até Los Angeles Na cerimônia A cerimônia foi em Las Vegas Em Las Vegas E aí fizemos show em Los Angeles Não, é porque o Grammy americano É em Los Angeles Então por isso que a gente A gente fez show no Catalina Jazz Club Que é um super clube de jazz Em Hollywood Que foi uma das melhores experiências Assim, o Tute Rodrigues Foi com a gente Então tocou percussão O Greco também tocou com a gente Daí fizemos também em San Diego E daí depois surgiu esse convite Maravilhoso de fazer uma gravação Com o Tony Succar em Miami E disso surgiu esse trabalho lindo Da Raíssa Jazz Orchestra Que eu participo E que, enfim Também se inscreveu no Grammy Também está fazendo Fizeram agora um DVD Desse projeto Passaram nos Estados Unidos inteiros Agora vão tentar passar pelo mundo Então essas conexões internacionais Também gravei num disco De artistas mexicanos Um álbum infantil Lindo também Então essas conexões são muito legais Através dos artistas E claro, veio muito público também Com o Grammy pra mim Para as minhas redes sociais Só que eu fui hackeada Gente, então eu já deixo aqui Cadê? Pra onde que eu estou falando? Pra cá Eu já deixo o convite pra vocês Quem quiser me seguir no Instagram Aonde? Aqui Aqui Pra quem quiser me seguir no Instagram De novo A Nade Real agora Porque a Nade Music foi hackeada E aí, claro A gente acaba perdendo Algumas, muitas dessas conexões Mas essas coisas são reconquistáveis A gente vai caminhando E a vida musical é isso É como a vida É caminhada Atrás de caminhada Ana Além desse sucesso que tu tem E com todo o merecimento Na música Tu também transita Pela sétima arte A dita sétima arte Pelo menos Que eu saiba São três inserções Uma delas Interpretando Como é o nome da Maria Flor? Maria Rosa Maria Rosa Quase, viu? Quase Maria Flor Que é do Capovila Do Maurício Capovila Do filme Nervos de Aço Que é baseado na vida Do Lupicini Rodrigues Com o grande Arrigo Barnabé Queria falar sobre isso Queria que tu falasse também Sobre o teu filme Que depois tu teve um Que tu criou Que era A Arte das Musas E que passou aqui Na TV Assembleia É isso E depois Eu acho que eu vi No Festival de Cinema de Gramado Na Mostra Gaúcha Madre Pérola Aí é trilha só Não Vamos lá Ah, eu adoro Adoro Quero fazer cinema cada vez mais Eu fiz então Nervos de Aço Como atriz e cantora Protagonista Junto com a Rigo Foi maravilhoso O filme do Do saudoso Capovila Que nos deixou esse ano Baseado nas músicas Do Lupicini Então o Capovila Fez um roteiro Inspirado nas personagens Das músicas Que ele foi encontrando E foi montando uma trama A partir daí Ficou muito Essa construção Ficou muito legal Eu cantei Nossa Várias músicas Mais de seis músicas No filme E o legal é que Era gravado ao vivo Caetano Isso deu uma organicidade Muito legal A banda O canto Tudo ao vivo Depois Fiz um Me apaixonei Eu vi O quanto A imagem O como era fazer A imagem E como é Transformador E poderoso Para quem assiste Então eu quis fazer Para o Dia Internacional Dia Internacional Da Mulher Em 2015 Eu quis fazer Alguma coisa Além de uma postagem Nas redes sociais Para as mulheres E eu pensei Nossa Vamos fazer um documentário Então Vamos tentar Convidei várias colegas Entre elas Nossa Tinha a Lúcia Passos Minha professora Tinha a Bibiana Petec Da Nova Geração Tinha instrumentistas A Victoria Instrumentista Da Orquestra do Teatro São Pedro O Boísta Várias musicistas Então fizemos um filme Falando das trajetórias De como essa música Nasce na vida Dessas mulheres E como elas Transitam nesse meio Profissional Está disponível Também no meu canal No Youtube A Nade Music Para quem quiser Com dois A's No meio A Nade E depois fiz a trilha Do Madre Pérola Que é um curta-metragem Documentário Sobre mulheres gordas Beleza e autoestima O Léo Brat É o diretor musical Ele me colocou Também Me convidou Para ser diretor musical Desse filme Mas originalmente É ele E ele disse Nossa A tua música Sex antagonista Tem tudo a ver Com esse filme Vamos E aí eu falei Não Então vamos Colocar essa outra aqui Porque a gente viu as imagens Decidimos E a Sex antagonista É a música que abre o noturno E é uma música Que eu fiz Inspirada inclusive Numa mulher magra Mas que é uma mulher Que não é considerada sexy É uma mulher magrinha Nada de mulher fruta E criticando isso Criticando esse lugar Em que a gente é colocada De ter que corresponder A um desejo A um padrão Que é decidido Por outras pessoas Que não somos nós Que estão tentando decidir Sobre o nosso corpo Então o Sex antagonista É a possibilidade De ser sexy De uma maneira diferente Que não esse padrão Que nos é imposto Para qualquer mulher E a Madre Pérola Então tem Essa música Como fio Mesmo Do discurso Desse curta Também está disponível No Youtube É só procurar Madre Pérola Filme Logo cedo Abro a janela Pra deixar a luz entrar Retribuo a gentileza Cantando um samba Que me dá O poder do conforto Certeza De quem sabe o seu orixá Alívio Pertecimento Eu sou do samba Eu sou da leveza Alívio Pertecimento Eu sou do samba Eu sou da leveza Samba, lava, alma Deixa o corpo leve Deixa que o samba leve Samba, lava, alma Deixa o corpo leve Deixa que o samba leve Meu ser fica portátil Fácil de viajar O que é dor Desliza pra fora Fico leve pra caminhar Embala eu Na cabeça do samba Minha alma dança Crescendo Se expandindo pelo ar O samba É convite É palco Para a gente se encontrar Onde eu surjo brilhante Encontrei o meu lugar Samba, lava, alma Deixa o corpo leve Deixa que o samba leve Samba, lava, alma Deixa o corpo leve Deixa que o samba leve Mais uma vez Samba, lava, lava, alma Deixa o corpo leve Deixa que o samba leve Samba, lava, alma Deixa o corpo leve Leve tudo e deixe leve Ah, Nádia, eu te conheci E eu acho que o Brasil Como Ana Lonardi Essa mudança tem alguma coisa a ver com numerologia Me explica aí Essa mudança não tem a ver com numerologia Tem a ver com essa busca que a gente conversou sobre a identidade do artista Porque eu queria escapar um pouco dessa coisa Acho que no Brasil a gente Tem várias questões envolvidas Mas no Brasil a gente tem essa cultura das cantoras Terem nome e sobrenome Certo? E me remete muito a um tipo de cantora Que embora tenha me influenciado muito E que às vezes eu me aproximo Não é quem eu sou Não me vejo como elas Por exemplo, cantoras que eu admiro muito Vou citar alguns exemplos A Mônica Salmazo A Paula Morelha Embão Cantoras da MPB Fina Sempre elas tem nome e sobrenome Mas elas Esse nome e sobrenome reflete pra mim Além de uma coisa um pouco séria demais Às vezes E que eu queria escapar Porque eu já sou uma pessoa muito séria Então eu queria um pouco mais de leveza no meu nome E eu queria também um nome que fosse internacional Que fosse fácil de falar em qualquer lugar do mundo Também tinha Acho que esse foi o motivo principal De ter um nome fácil de falar Internacionalmente Mas também tem uma questão de que Quando eu cresci, Caetano Nenhuma dessas cantoras Tinha a minha cor Quase nenhuma Quase nenhuma dessas cantoras Cantava nos tons que eu canto A Elis, talvez Cantava em tons um pouco mais graves Mas Então eu cresci achando Que eu não podia ser cantora Porque se eu ouvir a Gal Eu ia cantar uma música Que a Gal Cantava o que a Marisa Monte Cantava Ficava muito agudo pra mim A minha voz é mais grave A minha voz é mais parecida Não que toda Óbvio que toda cantora negra Não tenha a mesma voz E que muitas são sopranos E muitas são contra altos Mas eu raciocinei assim Eu associei assim Que a minha voz era mais airada Tinha um timbre mais voltado Pro black Pro negro E então Eu associei essa coisa Do nome e sobrenome A uma branquitude E eu pensei Não, mas Vamos achar uma coisa então Que me reflita melhor Que diga de mim E achei esse nome que é hindu Significa Vem do Ana e do Di Do Lonardi Di do Lonardi Então eu uni isso Exatamente E aí eu vi que juntos Esse nome existe Esses dois O prefixo e o sufixo Existem juntos Que é Anadi Significa eterno e hindu E é um nome masculino Então eu pensei Nossa, eu já tô invertendo Um monte de coisas Quebrando gênero Então vamos lá Amei esse nome Imaginei assim Num cartaz de festival Anadi Vai ficar bonito Então tá É isso Fica mesmo No início tinha a prosódia Se era a Anadi Como faria a tonicidade Mas depois foi o Barbada Eu acho que eu chamei Eu acho que eu conversei contigo Enfim, falei errado Não, não, não tem errado A Vanessa me perguntou agora Na entrevista Como é que pronunciou Eu falei Não sei Como quiser Como tu achar Como tu achar Agora tu falando Do nome sem sobrenome Da cantora Eu me lembrei De um detalhe importante Que a gente passou Quando a gente falou do Grêmio Que no Grêmio Tu não correu sozinho Esse páreo Esse páreo Tinha gente correndo contigo E dentre esses nomes Tinha a Isa Que não tem sobrenome E por isso que eu me lembrei A Isa Que é pop Erasmo Carlos Roger Drexler Também Na gravação do ano Tu tava muito bem acompanhado Obrigado Tava sim Tava sim Foi Por isso que Que vitória maravilhosa Por isso que é uma vitória maravilhosa Um reconhecimento Que a gente tem que levar Pra vida E que a gente tem que levar Como um incentivo Pra continuar fazendo O que a gente faz Que não Que não A gente não Acho que a gente não pode Encarar um prêmio Também como Ah então ok Agora vou me deitar Tá tudo certo Vou me deitar Sobre a minha Não né Então acho que é um Um grande incentivo Mesmo A Nade Que lançou O Noturno Super premiado Reconhecido Um descaço Agora Tá gravando Tá lançando Seu novo álbum Mais recente Que é o Ui Luminar Isso E olha só o que é A Noturno e Iluminar Eu estarei lançando né Porque vai demorar um tempinho ainda Mas a gente tá produzindo Mas já tá na produção Na pré-produção Que é um troço Que talvez seja mais prazeroso Do que lançaram Nossa Muito mais Muito mais né A gente tá se divertindo muito O Max Tá fazendo uma imersão No disco Com a gente O Tute Rodrigues Também O Max tem uma coisa Esse disco é de samba Ele é uma homenagem ao samba Esse disco é baseado No conceito de cuidado de si Que cuidado de si Na filosofia É o exercício Da transformação da alma Para o acesso à verdade Então Eles até dizem né Que A gente adotou Na modernidade Essa história do autoconhecimento Como se tu apenas te conhecer Bastasse Para que tu alcançasse a verdade Então só te conheça Tu não precisa mudar nada Bastaria Bastaria Mas o cuidado de si Aquela frase de Sócrates Conhece-te a ti mesmo Não Ele falava Antes Interpelava Antes As pessoas A cuidarem Da própria alma Então assim A gente precisa se transformar Para poder acessar a verdade Então esse disco Fala disso São músicas Voltadas Ao exercício Da gratidão Ao trabalho Em relação A nostalgia Ao exercício Do abrir-se A própria vulnerabilidade Perdão Diversos temas Assim Que eu acho Que são importantes Então a gente Está nesse processo Lá no Transcendental E o Max Está lá com a gente E o Max Toca tudo Eu queria dizer isso aqui Porque é interessante Não Assim Desses instrumentos De corda Do samba Ele A gente grava Sete cordas Grava violão Seis Grava cavaquinho E tudo Ontem a gente Estava gravando cavaquinho Ele toca tudo E super bem Primeiro Tá lindo É isso E a gente faz Alguns mais Para ter É o Severino Tipo assim O quebra galho É uma coisa maravilhosa O que que é Requintes de crueldade Ali que eu sei É muito bom Que o Léo Ele sabe Tirar o melhor De ti Sabe Impressionante Como ele Já tem uma vivência A gente conhece Max faz aquilo Assim Já tem uma sintonia Já sei como é Que a Ana gosta Já entendo A estética Do disco Então fica muito mais fácil De acrescentar No trabalho Quando a gente Vai ficando um pouquinho Vai amadurecendo um pouquinho A gente já trabalha Há um tempo juntos Com o Léo também Eu acho que a gente Vai alcançando isso De se voltar mais Para a música Para o que o som está pedindo O Max tem muito isso Então a gente está Nesse disco Fazendo a mesma coisa No Noturno Era mais um disco Assim Para me lançar Como artista Agora a gente está Querendo lançar Essa temática A gente está voltado Para ela Para o samba E para ela Ana Foi um prazer enorme De receber aqui no programa Max Obrigadaço Muito obrigado Sou fã de vocês E a gente poderia ficar aqui Horas e horas Conversando Porque assunto não falta Muito obrigada Da Caetano Quando você tiver Com o disco pronto Volte aqui Vamos comentar Faixa por faixa Com o maior prazer E eu quero te dizer Que esse trabalho Que você está fazendo aqui É belíssimo Você e todos Que estão aqui Nessa equipe Porque vocês estão Dando um espaço Lindíssimo Belíssimo Merecidíssimo Para a cultura brasileira Então muito obrigada Pelo convite E muito obrigada Pelo que vocês fazem Porque sem vocês A gente não seria nada Muito obrigada Nós que agradecemos Nós e o público Pode ter certeza Então tá O Sena Musical Ficando por aqui hoje E eu volto na próxima semana Com muito mais som Até lá Valeu Alegria vem agora Não é tempo de esperar O som nasceu lá fora Me chamando pra cantar Se é pouco o meu pedido Pra fazer você ficar Te faço um samba de roda E danço na beira do mar Canta Maria Bonita Maria de Aioloa 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 Chega assim de manhozinha Abre o riso sem pensar Venha ver a esperança No meu colo descansar Me leva sempre contigo Acende o meu patoar Que eu te empresto com carinho Os meus olhos pra morar Canta Maria Bonita Maria de Aioloa Canta Maria Bonita Maria de Aioloa Não sou eu quem me navega Não sou eu quem me navega Vem um sábio me contar Timonero não se leva Quem me leva é o mar E a felicidade existe Pra quem sabe procurar Que a tristeza seja humilde Se recolha ao seu lugar Eu só ando para a frente Para a frente Para a frente aqui se vai Lá no fundo a gente pode O que penso muito mais Coração tem esperança Muito amor e muita paz Se me roubam uma rosa Planto dez rosas a mais Canta Maria Bonita Maria de Aioloa Canta Maria Bonita Maria de Aioloa Maria de Ayoa Canta Maria bonita Maria de Ayoa Canta Maria bonita Maria de Ayoa Canta Maria